Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHJRDay e no vídeo de hoje eu vou fazer uma maquiagem muito especial pra mim. Hoje a gente vai fazer uma maquiagem especial de Rei Leão pra comemorar o filme que tá chegando nos cinemas aqui uns dias. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Rei Leão, tanto que eu já fiz um look só nos olhos inspirado nele alguns meses atrás aqui no canal. Mas agora que o filme tá chegando, nós vamos fazer uma produção mais elaborada. E pra isso eu decidi fazer uma maquiagem inspirada no Scar, que é o vilão do filme. E é isso aí! Se você gostou da ideia, já dá o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Então gente, eu vou tentar fazer as coisas o mais rápido possível nesse vídeo, porque a maquiagem é muito grande, eu não quero que o vídeo fique muito grande. Então, vamos lá começar! Tá! Primeira coisa que eu vou fazer é vir com primer, pra quem quiser saber, eu tô usando o Estudio Perfect, que é o que eu sempre uso aqui no canal. E eu vou passando aqui nas minhas bochechas e no nariz, que é a área que os meus poros são mais abertos. E aqui na região do bigode e do queixo, que é onde a minha barba já tá aparecendo. Já seguindo em frente, eu vou colar as minhas sobrancelhas. Pra isso, eu vou usar uma cola bastão. A melhor cola bastão que tem pra você usar pra colar as sobrancelhas é a da Prit. Mas eu tô usando a Eco Solutions Glue Stick, da Bic, que também é bem grossinha. E o esquema é colar as sobrancelhas normalmente, igual eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Basicamente, é a primeira vez que você vai vir puxando os fiozinhos ao contrário, enquanto você estiver passando a cola. E em seguida, posicionando eles de volta, no sentido do crescimento dos pelos. Pra ajudar, vem num pentinho de sobrancelhas e vem penteando os fiozinhos pra posição certa. E volta com o Stick, pra manter todos os fiozinhos presos no lugar. Já vou vir aqui num pouquinho de pó solto pra selar essa cola. E vou deixar ele assentando um pouquinho, enquanto já vou colando a outra sobrancelha do outro lado. Vou vir tirando o excesso de pó das minhas sobrancelhas. E basicamente, eu vou seguindo aquele esquema que eu já expliquei várias e várias vezes em vários vídeos aqui do canal em que eu já colei as sobrancelhas. Que consiste em repetir, colar as sobrancelhas, passar pó, colar as sobrancelhas, passar pó, colar as sobrancelhas e passar pó. Várias vezes, até que você sentir que a sua sobrancelha tá totalmente lisinha. Então, eu já vou pular essa parte do vídeo pra gente continuar o tutorial mais rápido. Beleza, com as sobrancelhas devidamente coladas, o próximo passo vai ser vir com um lápis de olho, desenhando mais ou menos as características do rosto do Scar no seu rosto. Então, eu vou começar delimitando aqui, fazendo uma redução de testa. Fazendo aquela voltinha que o Scar tem aqui. Lembrando que você não precisa fazer todas as marcações ainda, mas quanto mais marcações você tiver feito agora, mais vai facilitar o seu trabalho lá na frente. Bom, agora que as marcações estão feitas, eu vou começar pintando. E lembrando que todas as tintas que eu vou usar nesse vídeo são essas pastinhas aqui da Colormake, que vem várias juntas. Inclusive, as minhas vão são todas sujas, porque eu tava misturando várias tintas aqui. Eu acho que eu vou começar da área maior, que é esse centrão aqui do rosto. E pra isso, eu fiz essa cor aqui pro Scar, que é um laranja meio escuro, meio avermelhado. E eu já vou começar a pintar. Beleza, eu fiz essa parte laranja, que é a pele do Scar. Mas eu quero dar um iluminado mais ou menos aqui na testa e um pouquinho aqui onde seriam as bochechas. Só pra não ficar tão flat assim, sabe? Pra isso, eu vou vir nessa Beauty Blender Baby aqui, bem pequenininha. E eu vou vir numa misturinha que eu fiz de laranja com amarelo, vermelho e branco. Pra dar uns highlights na pele do Scar. Como essa tinta é meio oleosa, tenha um pouco de leveza na mão na hora de colocar ela na Beauty Blender, porque pode ser que a tinta que a gente passou anteriormente se mova. Se na hora de espalhar a tinta você acabar invadindo as marcações que você fez com o lápis, não tem problema, depois você pode vir só com um lencinho demaquilante, limpar o excesso e marcar de novo com o lápis. E agora com um pouquinho de pigmento amarelo e branco, eu vou dar um último highlight, só pra evidenciar mais ainda o que a gente fez. Lembrando que é interessante que você esteja o tempo todo selando o que você foi fazendo, principalmente em cima das suas sobrancelhas, pra não correr risco delas descolarem e desfazerem o seu trabalho. Pra fazer isso, basta você usar um pó translúcido solto. Lembrando que esse pó agora é só pra segurar a Color Make Key e impedir que ela saia e derreta, que mais tarde a gente vai vir com sombras coloridas fazendo os detalhes. Novamente, com a ajuda do lápis, eu vou delimitar os locais onde eu vou continuar com a pintura. E você pode usar tanto o lápis preto quanto o lápis branco, dependendo das cores que você for usar no local das marcações. Agora, como a gente vai trabalhar com as cores neutras, eu vou começar a dar mais clara pra mais escura. Primeiramente, eu vou no branco, óbvio, e vou pintando a parte da boca. E lembra de remover o máximo de excesso de tinta laranja que você puder, que tenha escapado dos limites. Vou vir na tinta marrom, que já veio pronta no meu set de tintas da Color Make. E essa marrom a gente vai pintar o interior dos olhos. Novamente nessa parte, tenha certeza de que você passou o pincel pra ficar tudo o mais liso possível, porque como a tinta é muito oleosa, não tem como você vir com uma Beauty Blender pra tirar as marcações. Então, cele tudo com o pó solto. E lembrando que, principalmente nas sobrancelhas, você tem que deixar o pó absorver toda a umidade pra sua sobrancelha não descolar. Agora, com um pincel pequeno, eu vou vir na tinta preta e eu vou fazer o contorno em volta do olho. E é por isso que eu falei que vocês podiam usar lápis preto, que não teria problema, porque depois a gente viria cobrindo exatamente no local onde usamos o lápis preto e cobrir com tinta preta depois. Em seguida, com esse mesmo pincel fininho, você já pode fazer as sobrancelhas do Scar. Inclusive, já pode fazer nariz, sobrancelha e todos os outros detalhezinhos que forem pretos. Lembrando que pra as sobrancelhas dele, é legal que elas fiquem franzidas, porque o personagem do Scar era bem debochado e ele era bem vilão mesmo, então pra combinar com o visual, é interessante que seja assim. Beleza, fiz as sobrancelhas, agora eu vou fazer o focinho dele e a boca. E aqui no nariz, o truque é você seguir aquela marcação que a gente fez lá no comecinho, sabe? Deixar um triângulozinho laranja aqui, porque é ele que é o focinho do Scar. Já vou selando, concentrando principalmente aqui nos cantinhos da narina, porque é o lugar que a maquiagem geralmente abre mais rápido. Lembrando que se alterar alguma coisa na tinta por causa do pó translúcido, você pode vir com a sombra depois e reforçar a cor. Agora eu vou usar uma tinta branca e uma vermelha, vou misturar e fazer um rosinha claro, um rosinha meio chiclete, pra gente poder pintar a cicatriz do Scar aqui dentro, tanto que é por isso que eu não cobri de preto lá naquela hora, pra eu poder vir depois e fazer o acabamento mais bonitinho. E depois vem selando onde você pintou, pra não correr risco de transferir nada. Se você quiser, o que eu recomendo, volta lá no pincelzinho preto e dá acabamento melhor em volta da cicatriz. Beleza, sua cicatriz tá feita. Agora o que a gente vai fazer é pintar toda essa parte aqui em volta do nosso rosto de preto. E pra isso eu vou usar aquele pincelzinho maior que eu tava usando lá no começo. E aqui em cima, que foi a primeira marcação que eu fiz, que foi a da testa, eu já vou pintando aqui. Olha, já fica a dica pra quem, assim como eu tenho a testa grande, fazer isso aqui todo dia, entendeu? Aproveitar que a gente tá com a tinta preta, vamos dar um pouquinho mais de expressão pro rosto desse leão. Vamos descer aqui uma linha reta, abaixo do focinho, bem em cima do arco do cupido, e de preferência fininha, assim como essa. E aqui, em cima do seu arco do cupido propriamente dito, você vem fazendo a voltinha da sua boca, mas não complete ela com o desenho original da sua boca. Você vai puxar ela pros lados um pouquinho mais reta, e vai fazer uma voltinha aqui no canto, como se fosse um bigodinho chinês. E só com o pincel mesmo, um pouquinho de pó translúcido, eu vou vir passando aqui, nas áreas pretas, onde eu não selei. E eu vou deixar esse excesso de pó no meu rosto por enquanto, absorvendo o máximo de umidade que puder, porque agora eu vou tirar a minha roupa, e eu vou descer a maquiagem pro meu pescoço e pro meu ombro. Agora, com o pincel língua de gato grande, eu vou vir descendo a maquiagem aqui pro meu pescoço. E aqui é muito fácil, na verdade, porque eu vou vir só com a tinta preta. E agora, com o pincel de delineador preto, eu vou vir na mesma tinta, e eu vou fazer alguns pelinhos da barba do Scar. E já venho fazendo uma segunda camada de preto aqui no pescoço, porque a gente já vai selar ele e a cor tem que estar bem forte. Pra finalizar a parte da pintura, vamos voltar na mesma cor que a gente usou pra fazer a pele do Scar, e vamos fazendo alguns pelinhos aqui embaixo, como se fosse os pelos do corpo dele. Eu não sei se eu mencionei, porque eu tô muito concentrado fazendo a maquiagem, mas pra espalhar a tinta laranja aqui em volta, eu usei um pincel Kabuki de base normal. Agora eu vou vir na minha paleta de sombras da Lourdes Urana, que é uma paleta super pigmentada, e literalmente eu vou vir misturando um pouquinho desse tom de amarelo com esse tom de laranja, e aplicando mais ou menos nos locais onde a gente fez aquela iluminação mais cedo, pra ajudar a dar uma iluminada, uma selada, e também trazer um pouquinho mais de cor pra esse leão. Agora eu vou vir nessa sombrinha preta aqui da Vult, gosto muito dela, e no pincelzinho eu vou vir só escurecendo um pouco mais as áreas onde a gente aplicou o preto. Essa parte aqui das sombras é só pra ajudar mesmo a dar mais definição pro desenho, porque as tintas já fizeram um ótimo trabalho. Eu vou vir com um pouquinho de sombra rosa e fazer mais umas texturinhas aqui em cima, da cicatriz do Scar, como se fosse uma casquinha de ferida. Ah, eu adoro os exemplos que eu dou, tudo nojento. E vou vir nessa sombra marrom aqui, com esse pincel grandão, que inclusive ele é de pó, e vou aplicar aqui pra intensificar essa marcação que a gente fez. E agora eu vou vir na minha paleta de iluminador, porque não é porque eu sou um leão que eu não vou estar usando iluminador. E eu vou selecionar os tons mais quentes do possível, como esse aqui e esse. E eu vou passando aqui nos pontos altos do meu rosto, só pra dar mais dimensão pra maquiagem. Vou vir no pincel de contorno, misturar um pouquinho de uma sombra marrom com laranja, tirar bem o excesso e dar um pouco mais de profundidade. E quanto a maquiagem é isso. Eu vou colocar a peruca, que no caso é a minha juba do Scar, e eu já volto pra finalizar o vídeo com vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu já fiz uma maquiagem inspirada no Rei Leão, mas foi só nos olhos. Mas agora eu tô com uma versão totalmente artística, inspirada no Scar. E eu tô com essa peruca lindíssima aqui. Essa peruca tem, o que, um metro, um metro e dez. Não sei, sei que eu amei ela. E ela deu perfeito pra ser a juba do Scar. Quando você for fazer, é legal que seu cabelo fique meio bagunçado, sabe? Essa peruca aqui, ela tava ondulada. E eu só dei uma bagunçada nela com a minha mão mesmo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Comenta o que você achou. Comenta se você tá animado pra nova versão do Rei Leão. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho aqui do canal. Nós temos vídeos novos duas vezes por semana. E enquanto eu não tô aqui no YouTube, eu tô lá no meu Instagram, em arroba gajotrd. Tem vários vídeos lá com looks de maquiagem pra vocês seguirem. Vai lá conferir, é em arroba gajotrd. E no mais, é isso. Eu sou o Gabriel Jordan, ou melhor, eu sou o Scar. E esse foi o vídeo de hoje. See you.